Apesar do feriado de Corpus Christi, o comércio da área central de Caxias abriu as portas e funcionou até o meio-dia. Foi assim na área do calçadão Afonso Cunha, que concentra boa parte do varejo local. Segundo determinação do sindicato da categoria, algumas lojas abriram as portas nesta quinta-feira. Os clientes aproveitaram o funcionamento em horário especial para vir às compras sem enfrentar longas filas. Mas nem todas as lojas abriram. Muitos estabelecimentos deram feriado integral a funcionários e quem precisou comprar teve que pesquisar bastante até encontrar o produto desejado. Com menos lojas abertas, diminui também a variedade de produtos. Por isso, antes de efetuar uma compra, é preciso muita pesquisa. É mais tranquilo, mas faltam muitas opções. Entra as lojas lá, abre, a gente fica sem opção. A gente vai aproveitar o feriado para fazer as compras, né? E aproveitar também para ir no Bom Minha do Veneza, curtir. Depois de comprar o que eu queria hoje, comprei uns tênis que estava precisando, né? Enfrentou muita fila? Não, hoje está bacana, hoje está bom de comprar. Aí veio direto ali uma loja, mas está fechado. Vai continuar pesquisando? É, aí a gente vai numa lojinha ali comprar uns bolos para fazer uma merenda ali para o pessoal. O setor bancário também registrou pouco movimento. Clientes aproveitaram para realizar saques e outros procedimentos nos caixas eletrônicos, sem muitas dificuldades ou filas. Clientes... Clientes...